E aí, aqui é o Léo e o WhatsApp acaba de receber duas novas funções realmente muito úteis para o dia a dia. E está rolando uma promoção muito top na Amazon de um celular da Xiaomi que você pode pagar até 10x sem juros. O link está aí na descrição e também nos comentários. Vamos lá então, são duas novas funções disponíveis apenas na versão beta do aplicativo. Então para você que não é beta, na descrição tem um link aí com a opção de você ativar o WhatsApp beta no seu celular. Vale muito a pena essas novidades, você recebe antes de todo mundo, é muito legal. Tem também um link aí para você ter o tema escuro no seu WhatsApp, seja de iPhone ou de Android. E um terceiro link para você aproveitar a promoção da Xiaomi que eu falei antes, que você pode comprar um celular até 10x. Está muito legal. Então todos esses links na descrição. Em relação a essa novidade, a primeira novidade, é muito interessante a questão do modo PIP. como ficou conhecido aqui no Brasil, ou Picture in Picture, que basicamente você consegue ter uma janelinha de vídeo ali na conversa. Enquanto você vai conversando, você vai assistindo o vídeo com ele pequenininho no canto. A atualização da vez é que agora você deu play em algum vídeo, ele está no modo Picture in Picture, tem roscou aqui. Você saiu do aplicativo, foi para outro app, o vídeo continua rodando. Isso é muito interessante. Então funciona em vídeos do YouTube, do Instagram e outros sites. Então deu play no vídeo do YouTube, está assistindo ali conversando, saiu do aplicativo, saiu do WhatsApp, foi lá para o Instagram, o vídeo continua rodando. Lógico que você pode desativar isso. Essa função só está disponível na versão beta por enquanto. A segunda função, também bem interessante. Agora quando você vai mandar uma imagem para alguém, uma foto ou algo assim, no canto esquerdo, inferior, lá embaixo, vai aparecer o nome da pessoa que você está enviando essa foto. Isso é para evitar que você envie sem querer uma foto, um gif ou o que for, para um contato errado. Envie de forma enganosa, vamos dizer assim. Então você queria enviar para fulano, acabou enviando para o ciclano. Então isso evita enganos, isso evita dor de cabeça. Às vezes você acha que está enviando para um contato, está enviando para o outro. Então é bem interessante essa opção que também está disponível na versão beta. Então se você não é beta, vale a pena clicar aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.